A situação fora de controle dos focos de incêndios fez com que o governo do estado e a prefeitura municipal de Teresina decretassem estado de emergência. O governo estadual montou um gabinete de gerência de crises no parque de exposições de seu arco verde, a Expoap. Lá está funcionando de forma integrada a Secretaria de Segurança Pública, a Defesa Civil, Exército, Bombeiros, Polícia Militar e Civil, além também da Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Meio Ambiente e IBAMA. Desde que começou essa crise, a Polícia Rodoviária vem fazendo monitoramento nas rodovias e fazendo a comunicação ao corpo de bombeiro e a todo o sistema que foi montado para o combate a incêndio. No final da semana passada, a Secretaria de Segurança e o governo do estado solicitou à Polícia Rodoviária um apoio aéreo, tendo em vista o incremento dos focos de incêndios que ocorreram na semana anterior. A Polícia Rodoviária atendeu a demanda, enviou um aeronave, um helicóptero BL-407, que vai estar por essa semana e pela outra, dando apoio às equipes no controle desses focos de incêndio. Todos os dias pela manhã, as equipes da Força Tarefa se reúnem para que possam traçar novas estratégias de combate aos incêndios. No final do dia, um novo encontro acontece para que o trabalho possa ser avaliado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os números de chamados reduziram de 30 para 10 chamados por dia, desde o início da crise de incêndios. Hoje nós estamos com uma aeronave que joga 3 mil litros d'água a cada momento que faz o voo, nós estamos com um helicóptero fazendo a pontuação dos focos que estão aparecendo, estamos com 8 viaturas do Corpo de Bombeiros fazendo a atuação, cobrindo todos os focos, 3 viaturas do Exército de 15 mil litros fazendo o abastecimento só da aeronave, e temos mais 6 carros-pipos que estão abastecendo as nossas viaturas em locais de difícil acesso. Para não ter que vir a Teresina para reabastecer, esses veículos-pipos estão levando a água para a gente, o mais próximo do fogo. Agora a equipe aérea vai fazer um reconhecimento nos pontos de focos de incêndio. As informações serão passadas para a base que foi montada aqui no Parque de Exposições Escoab. Em seguida, serão encaminhadas para as equipes terrestres, na intenção de acelerar o atendimento de combate às chamas.